Boletim TV Universo Olá, está começando o Boletim TV Universo 1ª edição. A partir desta quarta-feira, os motoristas que passam pela avenida Marquês do Paraná, sentido centro e a ponte Rio-Niterói vão poder trafegar por uma faixa reversível das 6 às 10 horas da manhã. A faixa reversível passa por dentro do mergulhão Ângela Fernandes e o desvio pelo túnel é realizado em uma faixa. Os carros podem entrar antes do hospital e a saída é próxima ao corpo de bombeiros. Segundo a Prefeitura de Niterói, a faixa vai permanecer até o dia 25 de fevereiro. A obra faz parte do plano de mobilidade urbana e melhorias da Prefeitura. Dentre as medidas que estão no projeto, se encontra a implementação de faixa exclusiva para ônibus e ciclovia bidirecional. E terminam hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. São 70 mil vagas para ingressar no ensino superior em uma instituição privada. O programa é dividido em duas modalidades. O Programa de Financiamento Estudantil, conhecido também como PFIES, direcionado para alunos com renda familiar per capita de até 5 salários mínimos. E o FIES é juros zero destinado para os estudantes com renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. Para se inscrever, basta acessar a conta única do Governo Federal ou acessar o portal do FIES. O Boletim TV Universo fica por aqui. Você confere essas e outras notícias em nossas redes sociais. Até mais!